Olá, procedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão. E eu já iniciei essa segunda-feira aqui no canal Nação Viver de dizendo que a gente tem que virar essa página de mundial agora e focar totalmente nesse grande ano que está apenas no começo e venho insistindo nisso aqui porque tem torcedores que já largaram a mão de torcerem pro verdão mas se esqueceram de que o nosso elenco está completamente unido pra buscar esses próximos títulos vindo ouro se confirmam vocês inscritos que a tendência é de que os garotos da base como o Jonathan e o Giovanni sejam colocados pra fazer partido profissional pois tudo o que eles jogaram na copinha tem de ser reconhecido no time principal e pelo que estou vendo do nosso treinador ele deverá mesmo fazer algumas mudanças pra que o time consiga manter o alto nível que foi visto nessas últimas decisões e já falei aqui que tudo o que o nosso treinador for fazer vai ter o meu apoio já que ele me passa uma confiança enorme em suas definições acertadas até demais concordam eu confirmo aqui que pra essa próxima final da recopa sul-americana deveremos ir com todos os titulares mesmo com a comissão técnica fazendo algumas mesclas pra esse retorno ao Brasil e pra quem acha o contrário esse paulistão está sim entre os nossos objetivos já que é um dos títulos que falta pra galeria do nosso treinador e por conta daquela última final que pra mim a gente não garantiu por falta de tempo pra treinar e deu as tricas mas tenho certeza absoluta de que nesse momento todo a nossa torcida vai estar presente pra apoiar a todos pois jamais seremos aqueles que só acompanham o clube tipo modinhas e só quando o time está em alta não é mesmo? E eu faço questão de dizer aqui a vocês inscritos que nesses próximos dias teremos a confirmação do que houve na reunião com o Gabriel moleque inaceitável o que ele fez só pelo fato de não ter sido inscrito pois já esperava que aquela curtida que ele deu no post do Chelsea fosse dar alguma polêmica depois da final e pra quem não está entendendo o post de comemoração dos ingleses que ele supostamente acabou gostando não caiu bem pra nossa direção o que que ele ganha com isso e vou ser bem sincero em dizer que se o Abel Ferreira não colocou nessa lista do mundial por algum motivo fez bem e fica claro pra mim que a melhor opção pra ele agora é ser emprestado pra algum clube de série B pra ele aprender e poder buscar retomar seu futebol pois se continuar no banco sem ser importante dentro de campo só vai atrapalhar a carreira dele e a paciência de todos nós com alguém satisfeito por ter deixado de jogar bola tamanha marra dele e sei muito bem que nisso tudo quem se prejudica é a gente que além de pagar o alto salário dele deixa de ter um lucro esperado com uma venda futura e por incrível que pareça ele quando estava em alta quase foi contratado pelo próprio Chelsea e creio que ele tenha feito isso achando que agora os caras azuis iriam comprá-lo que retardado eu não sei se todos os inscritos sabem mas a gente está classificado para o próximo mundial que ao que tudo indica terá um novo formato com 24 clubes provavelmente e no intervalo maior de quatro anos e pelo que tenho de confirmação nessas mudanças todas que deverão acontecer teremos agora os últimos campeões da Champions League junto com os da Libertadores e também a Copa que acaba entrando como uma surpresa nisso tudo e fala aqui que a FIFA tinha tudo definido para começar isso nesse meio do ano mas por conta de certas paralisações acabou mudando totalmente essa decisão que também visa a Copa do Mundo que será nesse final de ano lá nos Emirados Árabes e nessas novidades todas a única certeza que tem é que se a gente quiser ser campeão vai ter que fazer ainda mais investimentos né Leiga Pereba já que será mais difícil de se conquistar uma taça dessas com um elenco limitadíssimo querendo concorrer com os europeus aí não dá mesmo e eu afirmo vocês inscritos que pelo que recebi de confirmação a expectativa da comissão técnica é de receber mais contratações até o final do paulistão só agora que pena que importância para algo tão pequeno e serei bem direto em dizer que a melhor coisa a ser feita é esperar pois podemos até ter um acordo verbal com Tati Castelhanos que só aceitou fechar com a gente por conta do ferreirão mas o principal de tudo é que era o de convencer o grupo Siri que era o mais difícil povo chato e tudo o que mais espera que nessas últimas semanas tem aliviado um pouco a nossa situação financeira pois só teremos condições de chegar forte na janela de transferências com os milhões que a gente tem foram quase um bilhão no total segundo Veloso na Band e digo que muitas coisas que acontecem em nossa academia a gente não fica sabendo e por conta disso que ficaremos sem saber ao certo o porquê de não termos feito as tais contratações e lembra todos os inscritos que esse mesmo planejamento foi feito na gestão anterior que cortou muitos gastos e nem sei ao certo quais foram eles mas logo saberemos ou não com a Ernest Young concordam? Eu já peço aqui para vocês inscritos se prepararem porque o nome do veterano de Maria vai ser bastante especulado aqui na América do Sul principalmente com o nosso Palmeiras junto com os demais clubes também que pode ser o real destino dele e deixo claro que até o momento não houve nenhum pedido sequer vindo por parte do nosso treinador mas eu não descartaria a vinda dele para cá ainda mais pelo talento que tem pelos lados do campo e que faz uma diferença enorme para o PSG e já adianto aqui que até o momento os únicos clubes que estão fazendo sondagens por ele é o Atlético Galinácio junto com o River Plate que está montando uma seleção para poder voltar a conquistar a Libertadores e quero saber se todos vocês aprovariam uma chegada dele aqui então digam aí para mim eu fico feliz em ver que em mais uma emissora brasileira a gente conseguiu fazer uma diferença enorme e trouxe um retorno absurdo para eles me refirou a Band e eu realmente já esperava que isso fosse acontecer de alguma forma pois sabemos da força que temos para dar retorno nos investimentos que só exaltam o nosso Palmeiras e peço para que essa postura deles de agradar a gente fique de exemplo para os demais também pois a gente jamais vai querer ver uma partida onde há certa parcialidade contra a gente sempre como a Glóbulos e digo que até o momento fomos o único clube que conseguiu dar retorno gigantesco em mais de duas emissoras seguidas e não vou me surpreender se nesses próximos anos a Band voltar contudo no Brasileirão também e não tenho dúvidas de que muitos de vocês vão ser a favor disso ainda mais com nosso ídolo Edmundo fazendo toda a diferença para nós com os seus comentários concordam? Um inscrito selecionado de hoje é o Cícero Ribeiro. Eu digo a você amigão que o nosso futebol brasileiro se desvalorizou bastante comparado com o dos europeus e por conta disso tudo que a gente não vê mais aqueles craques por aqui ao invés dos europeus e para quem não vivenciou os anos 90 como eu falo que muitos clubes daqui como o nosso próprio Verdão tinha muitas condições de contratar os principais nomes que estavam brilhando na Europa e lembro-me perfeitamente que depois daquela nossa primeira Libertadores em 99 a gente quase teve chance de contratar o Romário para o Mundial mas por conta da decisão do Felipão isso fez com que não houvesse acerto e tem esperança de que em algum momento toda essa situação pelo qual o nosso futebol passa tenha uma reviravolta enorme e volte a ser uma grande potência como antes viu muito obrigado inscrito Cícero por acompanhar o canal Nação Alviverde até mais Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos beleza? Bom eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e aí e aí Legenda Adriana Zanotto